Este é um vídeo oferecimento CS Importes, as melhores camisas você encontra aqui, não marque bobeira e garanta a sua já. E aí time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é de ganho, um forte abraço pra vocês. No vídeo de hoje vocês vão ver aí a situação do Capasso, vão falar também do André, lá do San Lorenzo, que o Vasco foi monitorar ele também, fazer uma verificação. E claro, vamos falar um pouco do jogo de hoje aí contra o Volta Redonda. Rapaziada, vamos iniciar este vídeo aqui falando sobre essa informação que traga aí, quem trouxe essa informação foi o Expresso Futebol. Uma galera lá do Chile envolvida, que busca sempre informações de transações, não só da América do Sul, não só do Chile, mas de todo mundo. Eles botaram aqui que o Vasco encaminhou, né, olheiros pra verificar o Andrés Von Bergan, 28 anos, ele que é eslovênio, né, também, além de ser argentino. Ele é eslovênio e o Vasco aí monitorando o atacante. Só que, porém, o Vasco, além do Vasco, tem um colo-a-colo que também tá querendo ele. Então vamos ver. Eu, particularmente, não conheço esse atleta, não sei falar se ele é bom ou ruim, não sei as características dele. De repente, a gente até no Almoça Vasco possa fazer isso, então fica o convite aí pra vocês. Hoje, às 12 horas, Almoça Vasco. A gente pode verificar como que é esse atleta aí do San Lorenzo, né. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, não sei se vai andar essa transação, essa negociação aí com o atleta do San Lorenzo. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai continuar o vídeo, cara. Calma aí, calma aí, segura aí. Mas antes de continuar o vídeo, quero falar pra você que Mel Green é a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Link na descrição e QR Code aí na tela aí. Seu primeiro depósito vai gerar 300% em cima, ou seja, se você fizer um depósito de R$50, você vai ter 300% em cima. Vai ter R$200 de banco. Esse valor aí fica válido por 15 dias. Então aproveite a promoção aí, esse baita de bônus. E jogue com responsabilidade sempre. Quem for menor de idade não crie expectativa em criar conta. Enfim, vários campeonatos rolando aí. Então aproveite bastante. Continue com o vídeo aí. Bom, galera. Vamos falar aí agora dessa novela capaz que tá chegando ao fim aí. Tudo indica aí que tá chegando bem próximo no final. Isso porque o Vasco lá, o Melo, foi para a Argentina fazer essas tratativas diretamente. Assim como ele fez com o Orellano, né? Orellano. E o Vasco fez uma proposta aí com valor acima de R$6 milhões por 50% do atleta. E o atleta lá já não tá com gás nenhum, já não tá com a intenção de ficar. Tá maior perrengue lá. Ele já anunciou isso daí pra diretoria. Já falou que não quer continuar. Já foi afastado aí, por exemplo, não foi inscrito, né? Não foi relacionado para o jogo contra o Boca Juniors. E ele já tá querendo sim sair. Aí, pra piorar, surgiu uma foto aí que ele estava num bar, né? Durante o jogo. Ele tava num bar aí. O torcedor clicou ali, circulando. O clima tá péssimo lá entre torcida e atleta. Certamente, entre o diretor aí e o atleta também já não tá mil e uma marasvilhas. E tudo indica aí, claro, que ele possa sim vir para o Vasco. Minha opinião sobre isso, eu simplesmente posso dizer o seguinte. A conduta do atleta, eu não posso questionar o falar bem ou o falar mal. A gente não sabe, né? O que ele tá passando lá. Qual o valor do salário dele lá. A gente sabe muito bem que muitos desses jogadores não bancam apenas a vida dele, né? A sua esposa, seus filhos, nada disso. Vai em pai, né? Mãe, uma irmã, um cunhado. Enfim, vem uma galera aí. E, tipo assim, medir a moeda. Entre Brasil e Argentina chega a ser covardia. É a mesma coisa que medir moeda Europa e Brasil é uma covardia. Muitas das vezes, nem todos os clubes conseguem manter um salário que atrai o jogador aqui para ficar no Brasil. Mas o time lá do Tucumano é um time de primeira classe, né? Lá da Argentina. É um time que sempre revela alguns jogadores interessantes. Sempre tem alguns jogadores que vão para esse time de primeira classe, como o Boca Juniors, o River, o Vélez, estudiantes, enfim. E isso daí pode estar sendo o grande, a grande chance do Manuel Capasso. A gente pode ter certeza que tudo isso daí está vindo na cabeça dele. Sem falar na experiência internacional, né, cara? Que isso daí vale muito. É um jogador de 26 anos. Está chegando aí, está iniciando o seu melhor momento físico da carreira. E, certamente, ele tem alguns sonhos a ser alcançado. De repente, conquistar uma Libertadores. O projeto do Vasco inicial não é isso. Mas, se pegar forma, pode levar a fazer com que ele dispute uma Libertadores. Possa ser que brigue por uma Libertadores, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, enfim. Isso daí tudo vem na mente do jogador. Por isso que, neste momento, a gente vê que o Vasco, pelo fato de estar pagando o salário em dia, já está atraindo alguns atletas interessantes. A gente pode botar aí com o lateral que a gente tem, um lateral que é de seleção uruguaia. A gente vê aí que a gente conseguiu retirar o Piton, que foi um dos caras que mais teve assistência pelo Corinthians. Dois goleiros aí que, pô, eu, sinceramente, gostei muito. Tanto do Ivan quanto do Jardim. São bons goleiros. Não vou falar que são excelentes, mas são bons goleiros. O Jair, pô. O Jair conquistou o que tinha que conquistar lá pelo Atlético Mineiro. E foi seduzido e gostou do projeto sendo implementado neste início de projeto do Vasco, né? Então, cara, a gente vê o Pedro Raul também, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e quis vir para o Vasco. A permanência do Alex Teixeira. A gente não sabe se teve proposta lá, mas permaneceu. A gente vê o Orediano. Enfim, cara. O Vasco começa a atrair também. Os jogadores estão olhando de outra forma. E eu não estou falando agora pelo projeto sem ter um salário em dia. O jogador precisa ter o salário em dia. O trabalhador em si, todo trabalhador, merece ter o salário em dia e tem que ter o salário em dia. Isso daí é um atrativo. Tá entendendo? Eu acho que o Capasso vai vir para o Vasco. Eu acho que o Capasso vai conseguir realizar o seu desejo de se desligar. E, afinal de contas, o clube lá ainda vai ter 50%. Se tiver uma eventual venda do atleta, o clube vai ter 50% aí também da venda. Então, não vejo com maus olhos a vinda dele. É um bom jogador. Entre ele e o Barreto, claro, eu, ao analisar, eu prefiro o Barreto. Mas o Capasso é um bom jogador também. Vai agregar bastante. Acho que se ele vier ali junto com o Léo Pelé, vai ser muito legal ver essa dupla de zaga, juntamente com os laterais, o goleiro. O sistema defensivo vai estar mais encaixado. O Jair ali, o Marlon Gomes voltando. Vai ser interessante ver a formação desse elenco. Claro que a gente precisa ir pelo menos uns três para vir para ser titular. Mas a formação do elenco inicial, eu estou achando interessante, estou achando legal. Hoje vai ter um jogo, né? Hoje vai ter um jogo contra o Volta Redonda no Espírito Santo, no Kleber Andrade. Espero que a casa esteja cheia. Já tinha vendido bastante ingresso já. Valor abusivo no meu ponto de vista. Tudo bem que tem logística, tem um monte de coisa envolvida. Acaba ficando alto o valor do ingresso. Mas enfim, o jogo hoje vai passar na Cazé TV, porque tem esse embrólio aí. Ah, quando que passa, quando que não passa. Sempre quando for mando de campo do Vasco, Cazé TV vai transmitir. Quando não tiver mando de campo, vai ser na Band que vai ser transmitido. Então é isso daí, gente. Vamos falar mais um pouco do jogo, claro, né? Na hora do Almoça Vasco. Fica aí o convite mais uma vez para vocês. Almoça Vasco. Hoje às 12 horas. Não percam este programa. Tamo junto aí. Forte abraço para vocês. E aí E aí Obrigado.